Música Bem vindos a mais chupado pra SPCA No programa de hoje eu vou falar sobre o novo encadernado do Miles Morales Ele está retornando para uma revista mensal É um personagem que eu gosto bastante Surgiu lá no universo Ultimate Veio para o universo meio meia com as guerras secretas Tem uma cronologia meio zoada com essa vinda para o universo meio meia Não se sabe o que vale e o que não vale Do universo anterior E aqui a gente tem certos problemas cronológicos recorrentes Mas enfim, o Miles Morales ele tem É um personagem que foi criado no começo dos anos 2000, 2011 mais ou menos E ele tem histórias muito boas Fez parte da história do próprio universo Marvel Sendo se lido de uma forma bem interessante E se firmou no universo com o mesmo nome Mantendo o nome Homem-Aranha Então tem dois Homens-Aranhos no universo Marvel De uma forma bem legal Ele ficou um tempo meio que sem uma mensal Ele teve a mensal dele cancelada acho que meados de 2018 E nesse meio tempo apareceu em Campeões e em outras revistas Mas principalmente em Aranha Gedon Mas depois ele ficou meio apagado Até receber uma nova mensal No finalzinho do ano passado Lá nos Estados Unidos No finalzinho de 2018 E aqui Finalmente esse encadernado Foi publicado no Brasil Com as seis primeiras edições Mais anual Que são as edições Elas são de janeiro a julho Mas que na verdade corresponde A mais ou menos novembro a maio Novembro de 2018 A maio de 2019 Os roteiros Eles são do Saladinha Ahmed Embora a revista anual Que é um pouco anterior Ela tem o roteiro do Brian Edward Hill E as ilustrações São do Javier Garrom Com Nelson Blake Jr Nelson Blake 2 Nelson Blake 2 No segundo Na revista anual E bem Esse encadernado do Miles Morales Ele tem Uma Vai mais uma vez Para os amantes de papel Ele tem um papel coxinha Um papel mais grosso Tá com um valor de 25,90 Pra quase Pra 160 páginas Então tá dentro do valor Atual Então parece que a Panini Resolveu Escolher uma gráfica Ou escolher um papel Pra Um pouco De um pouco melhor qualidade Embora Volto a dizer Eu preferia Até que fosse aquele papel LWC Mais comum E fosse Não sei 2, 3 reais Mais barato Mais barato Isso aí já Impacta no nosso bolso Mas enfim É só um comentário Que não Não afeta Necessariamente A revista O que vai afetar Vai ser o que tá escrito Lá dentro A gente começa Antes Da própria revista Tem um texto aqui Introdutório Do Load Pra quem acompanha Vídeos No Youtube O Load É um criador de conteúdo Bastante bacana Eu gosto bastante dele Inclusive Ele já participou Do Do AracnoFan Pelo menos Como fã Do AracnoFan Já participou Dos nossos amigos secretos Lá No No blog Do Homem-Aranha E é uma pessoa Muito legal Que tem É Tem uma presença Alguns projetos Bastante interessantes Como Fazer uma vaquinha Pra levar um monte De criança Dos subúrbios De São Paulo Pra ir pro cinema Pela primeira vez Pra ver O filme Do Pantera Negra Ele tem alguns vídeos Muitos vídeos São de resenhas Mas Alguns Quando ele fala Sobre música Principalmente Rap Alguma coisa Alguma música Nesse sentido São São vídeos Até mais interessantes Que chamam Bastante atenção E eu Eu até recomendo Ver uma série Que ele falou Sobre o Gorilas Que é bem É bem legal E foi uma pesquisa Bem Enfim Vale a pena ver Aqui o texto Introdutório Do Lode Ele conta um pouco Sobre essa A importância De ter mais morales Como Homem-Aranha A importância De ter um Super-herói negro De destaque E que E que Permanece No universo Marvel Com uma questão De representatividade Foi Bem Emocionante O texto dele A história Em compensação Ela não é tão legal Eu gosto muito Como eu disse Do Miles Morales Mas essa retomada Do personagem Eu acho que não foi Não foi muito feliz O Arimed Aqui Saladinho Arimed Ele tenta Criar uma Um universo Escolar Pro Miles Que é muito chupado Do passado Do Peter Parker Então a gente tem A criação Do vice-diretor Que chama Lailie Dutter Dutter Alguma coisa assim Que é muito A cara do JJ Tem até bigode E quer Fazer Caçar O Miles Morales De qualquer jeito No caso Ele é contra O Miles Morales Acho que o Miles Morales É só um Causador Na escola E ele até gosta Do Homem-Aranha Como se o Homem-Aranha Fosse um exemplo A ser seguido Pelos jovens Ele cria Ou pelo menos Trabalha Com a namorada Do Miles Como se a namorada Dele soubesse Soubesse algum segredo No Miles Provavelmente a identidade Dele E fica nesse drama De Poxa, você vai contar Você não vai contar Isso mais nas edições Nas edições mais avançadas Edição 5 e 6 Tem um valentão Na escola Que é inserido Tem uma Uma nova heroína Que tem um nome Muito estranho Canora Canora Ela é neta Do abutre Está fazendo justiça Com as próprias mãos Caçando o lápide Que Provavelmente Ele vai ser o grande Vilão por trás Dessa fase Do personagem Porque é um Gangster Que está querendo Tomar o Brooklyn Para ele E a canora A relação Da canora Com o Miles A interação Dos dois Não sei Me soou Meio que O Armet Está querendo Transformar a canora Numa Gata negra Talvez Numa Super Anti-heroína Que vai ser Namorada Do Miles De alguma forma Ou pelo menos Vai ter um Uma tensão sexual Entre os dois Não sei Esses exageros Essas A história mesmo Ela não Acaba não sendo Tão empolgante Parece que Não sei O Armet Assim como Eu fui Com muita Ânsia Em rever O Miles Morales Numa nova Mensal O Armet Ele pegou Um trabalho Que Putz Eu quero muito Trabalhar com ele Mas Não sei O que fazer Com o personagem E aí A história Está meio Que Bastante Protocolar Eu acho Que o que Mais vale a pena É o primeiro Arco As três Primeiras edições O Miles Ele Se alia Ao Rino Os dois Estão caçando Estão tentando Encontrar Umas crianças Que são parentes De amigos Deles De uma forma Ou de outra Essas crianças Elas tiveram Sofreram lavagem cerebral E estão praticando crimes Isso vai ser ligado Ao lápide Logo no início A gente A gente percebe isso Tem uma participação Do Capitão América Inclusive E essa parte Ela ainda é Mais divertida Mas Não sei Mesmo ela Não achei Tão interessante Assim O Ahmed Ainda tenta Fazer alguns Colocar alguns Artifícios Narrativos Como Uma narração Em primeira pessoa Nas caixas De texto Aqui Que vai contextualizar Que Dá pra perceber melhor Que vai contextualizar O personagem Vai apresentar o personagem Pra um público novo Isso na forma De um diário Do próprio Miles Mas não sei Ele Começa As três primeiras edições Isso aí é bastante presente Podia até imprimir Uma certa Uma certa identidade Pra fase Mas depois Nas edições seguintes Esse recurso narrativo Ele é deixado de lado Aparece uma vez Ou outra E perde Esse impacto Que tinha antes Aqui você vê Já não tem Mais nada disso As críticas sociais São pontuais O Miles Morales Ele tinha bastante Ele era bastante Marcado por isso Mas O Ahmed Ele Tenta colocar Como eu disse De forma protocolar Tem uma passagem Que fala sobre A situação dos migrantes Nos Estados Unidos Como bem piorado Desde a entrada do Trump Chegando a esses absurdos De separar a família Deportação Prisão Campos de concentração Mas é só mencionado De uma forma Bem Bem superficial Que você passa Passa por cima Completamente Então Não sei Fiquei com aquela sensação Bem Tenta de novo Não deu A Panini mesmo Acho que desencanou Tem uma frase aqui Ela esqueceu De traduzir One block away No bloco seguinte No quarteirão seguinte Que seja E Bem Alguns erros Que não incomodam Não incomodam Não fazem Não causam impacto nenhum Na narrativa Na história mesmo Mas mostra Que a Panini Meio que fez A toque de caixa Fez Porque tem que fazer É um personagem importante Eu acho que ele tem que ser publicado Mas o Ahmed não foi muito feliz Nessa Nessa Criação Nesse Pelo menos Nesse início de fase Os desenhos também Achei bem Ruizinhos Eles Tem Eles são qualquer coisa Na verdade Eles não Não chamam atenção Mas me incomodam Bastante O tipo de Colorização Artificial Que Transformam os personagens Em algo Meio Estático Meio Sem Sem Personalidade As cores Elas também Estão bastante escuras Eu não sei se é culpa da Panini Pela impressão Ou se é original Dos Estados Unidos Que tem esse Esse escurecimento Que Até atrapalha Na hora da Da visualização Dos Dos cenários Bem Enfim Mas Morales Homem-Aranha Direto do Brooklyn É o Retorno do personagem A uma mensal Retorno do personagem A uma edição Sequencial Mas Ele já teve Dias melhores E espero Que ele volte A ter Boas histórias O Ahmed Encontre um rumo Um pouco melhor Do que esse Que ele tomou Nas primeiras Nas primeiras edições A anual Eu nem falei Sobre ela Mas são duas Historinhas Uma do Gank Tentando tirar A carteira De motorista Outra que vai Mostrar o passado Do Miles Antes de se transformar No Homem-Aranha Necessariamente Ele faz Ele faz até Uma homenagem Ao primeiro Uniforme Do Homem-Aranha Dessa última Versão Do cinema Mas Tenta colocar O personagem Durante as guerras Secretas Enfrentando Scrooge E Simplesmente Eu acho Que não Funcionou Eu me senti Lendo uma coisa Completamente Anacrônica Descontextualizada Que não Não colou Simplesmente Não colou E é isso Desculpa Pelo desânimo Em leio mais Morales Mas eu vou ficando Por aqui Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaud Tenho O chapéu do Presto Lá na No No facebook Comentem Se vocês gostaram Dessa fase Gostam do personagem Não gostam A gente conversa Nos comentários E se eu não me engano Esse encadernado E tem alguns encadernados Da Panini Que estão sendo publicados Pela Estão sendo lançados Pela Amazon E isso é legal Embora o preço Está com Preço de capa Pelo menos Vai chegar Em algumas pessoas Que Estão morando Fora dos grandes centros Fora em outros estados Cidades menores Que infelizmente Está diminuindo O lançamento Está diminuindo O número de bancas A distribuição Está realmente Muito ruim E pelo menos Com a publicação Dessas revistas Pela Amazon É mais uma possibilidade De conseguir Comprar E ler O material E como eu tenho O link Da Amazon Então se você Tiver afim De contribuir Com o canal Qualquer compra Na Amazon Ajuda Entre pelo link E é isso Acho que já falei demais Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos Tchau 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 Tchau